Eu estou com o senhor Paulo Hermo, presidente da John Deere Brasil, e foi um dos palestrantes da 12ª edição do evento Análise aqui em Gramado. Senhor Paulo, qual que é a mensagem do senhor, como presidente da John Deere, que a John Deere deixa para os produtores brasileiros no atual cenário, dos preços que estão, com as condições climáticas que a gente vem enfrentando, com toda essa difusão de tecnologia, qual a mensagem da John Deere? A mensagem é olhar menos televisão, ler menos jornal e acreditar muito mais na nossa vocação, competência, capacidade, honestidade para fazer as coisas acontecerem. Esse país que está na televisão 24 horas por dia não nos pertence, não somos nós, não nos representa. Nós somos farinha de outro saco, nós somos gente de outra estirpe. E eu acho que quanto mais a gente se convencer disso, quanto mais a gente criar alianças nesse sentido, tanto mais forte será a nossa reação para varrer do mapa esse tipo de gente que se apoderou do Estado em benefício próprio. Nós temos que tomar conta de novo das nossas cooperativas, nós temos de novo tomar conta das nossas prefeituras, nós temos que ter uma marcação cerrada sobre cada político que nós vamos eleger nas próximas eleições, no sentido de assegurar que eles nos representem e não representem a espécie de pessoas que eles são.